Música Olha aqui pessoal, estamos no açude Banabuiu Vou mostrar aqui uma imagem mais ampla aqui para vocês Como é que está a situação atual aqui do açude Banabuiu Olha aí pessoal, ó Muito bonito, né? Esse açude é o terceiro maior açude do estado do Ceará Essas imagens atualizadas aqui Dia 21 de Março Domingo aqui para vocês, ó Olha aí como é que está o tempo, né pessoal? Está bonito o tempo Aqui as comportas, o vertedouro, ó Aqui as comportas Vamos andar um pouquinho aqui rapidinho para mostrar aqui para vocês O vertedouro pelo outro lado Olha aqui essa estrutura aí, ó Aqui as comportas, pessoal As comportas aqui é o vertedouro Olha aí Aqui a barragem de Banabuiu, açude Banabuiu A estrutura, por aqui que as águas vertem, ó A gente vê umas casinhas lá embaixo, né? Não sei se já foi construída Mas tem umas pedras, acho que as águas fazem uma curva, é pessoal? A água aí, ó Quando as águas descem, elas fazem umas curvas Uma curva para não chegar naquelas casas ali, ó Lá embaixo Show de bola, viu pessoal? Show de bola Mostrando aqui o açude Banabuiu para vocês Muito bacana Esse açude aqui que fica no sertão central Muito bonito aqui para trazer essas imagens para vocês, atualizadas É o açude Banabuiu Um município de mesmo nome Então pessoal, essas são essas imagens de hoje Domingão Trazer aqui para vocês do açude Banabuiu Valeu a todos aí que acompanham o canal Desde Viana Show! Tchau! 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 Obrigado.